Oi, meu nome é Carolina e eu fiz o curso. Eu me autorizei a viver. Olá, meu nome é Vânia, sou de Arapó, e vim hoje falar com vocês sobre o curso. Eu me autorizei a viver. Eu pude assumir um compromisso comigo mesma. Eu saí da expectativa do outro e criei minha própria expectativa. Eu saí do discurso do outro, porque não sou o discurso do outro, e criei meu próprio discurso. Eu assumi a missão da minha vida. Eu vou começar com uma frase do filósofo Sócrates. Conheça a ti mesmo. Para você se autorizar a viver, você precisa conhecer a você mesmo. Deixar algumas velhas crenças do lado, como por exemplo, viver na expectativa do outro. E perceber que eu não sou a interpretação do outro. A partir desse curso, eu não fico mais aguardando a aprovação do outro. Esse curso, o caminho está no divisor de águas. Eu me autorizo a viver. As pessoas que estão à minha volta dizem, Nossa, como você está mudada. Nossa, quanto brilha no olhar. Nossa, que vontade de viver. Meu marido diz, nossa, como você está animada. E eu convido a você para se autorizar. Se autorize, se permita. Faça o curso de coração aberto. Com toda aquela vontade de se perceber, se conhecer e se autorizar a ser feliz. Se autorize também. Descubra quais são as suas aptidões e se autorize a viver. Faça o curso. Começa 2020 com Se Autorizando a Viver. Com Ricardo Baracho. Feliz 2020 a todos.